Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CMD do município de Barra de São Miguel O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora, é muito simples, é só você vir aqui em Certidão, na primeira opção em Emissão de Certidão de Débitos, ok? Aguarde um pouco, você será direcionado para essa página aqui, e agora é simples, é só você fazer o que se pede Tipo de Certidão, você coloca Contribuente, e CPF barra CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui só para emitir a Certidão e mostrar para vocês como funciona, ok? Agora é simples pessoal, você clica em Emity, vai ter assim muita informação, e aqui mais abaixo de tudo vai ter Imprimir Você clica e aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso, ok? Isso daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Barra de São Miguel Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir